Hora da nossa super dica direto da fábrica dos óculos E pra quem ama um óculos de sol como eu Essa dica é pra você Gente, olhem o que é esse óculos aqui Não, esse óculos aqui Ele é uma coisa que eu não sei nem explicar Porque ele fica assim, a gente fica com cara assim de pessoa realizada Que já fez tudo que tinha que fazer na vida Não, ele não é um poder Pois é Nós vamos falar hoje de como adquirir esse poder Gente, a fábrica dos óculos está com 20% em todos os óculos solares, tá? Então qualquer modelo que a gente escolher A vista tem 20% de desconto E eu vou dar o preço desse aqui com desconto De 20% e vocês não vão acreditar 180 reais É isso aí, vocês ouviram muito bem 180 reais pra esse óculos aqui Que é super classudo, não é? Mas claro que como esse Tem outros modelos maravilhosos Tem esse gatinho aqui da Vogue em tartaruga Que eu acho ele um charme Olhem como ele é lindo Daí eu separei Daí eu separei outros modelinhos Este aqui com a lente mais clara Também em torno de 180 reais Ó, com desconto Também super classudo Um outro modelo que eu achei muito bonito É este aqui Ó, que lindo, né? Estão arrasando nos óculos E o que eu gosto é que aqui independente De promoção ou não A gente sempre paga o menor preço A fábrica dos óculos A fábrica dos óculos possui preços super atrativos O melhor preço Possui marcas maravilhosas Olhem esse aqui Que lindo também Lindo, né? Dá bem pra qualquer tipo de gosto E a fábrica dos óculos Além de tudo isso Possui laboratório próprio O que é muito bom Porque quando a gente vai fazer os óculos de receituário Além da entrega ser mais rápida A gente tem a confiança De que a fábrica dos óculos É que está fazendo a nossa lente O que nos deixa muito mais tranquilos Porque a gente não brinca com a saúde dos óculos E aqui também a gente conta Com a experiência do professor Enio Que já está há mais de 30 anos Trabalhando com ótica E que é referência no mercado Aqui no Rio Grande do Sul Quando nós falamos em ótica Então, está precisando De um óculos de receituário De um óculos solar De um óculos para o seu filho Para começar a escola Vem direto aqui na fábrica dos óculos Porque aqui, além da gente encontrar Os melhores preços O melhor atendimento A gente encontra qualidade A fábrica dos óculos fica Na Berlim de encontro com a Nova York Então quem vem pela Nova York Vai até o final Da bem em frente A fábrica dos óculos A uma quadra da Benjamin Constant E aí